Enormes ônibus off-road, equipados com potentes motores, que podem atravessar áreas com areia, lama, água ou neve e transportar passageiros para lugares remotos de difícil acesso. Estes são os 10 maiores ônibus off-road do mundo! Beachmaster é um ônibus Toyota Coaster, que foi modificado pela empresa australiana Bus 4x4. Sua distância ao solo foi aumentada para melhorar a tração e o controle em terrenos acidentados. É projetado para se mover facilmente na areia das praias. Mede 7 metros de comprimento por 2 metros de largura e 2,6 metros de altura. Tem um peso de 6 toneladas e tem espaço para um total de 22 passageiros. É equipado com um motor de 150 cavalos de potência, com torque de 420 Nm, e pode atingir uma velocidade de 100 km por hora. Monster Bus É um veículo exclusivo de alta potência, que foi fabricado na Austrália sobre o chassi de um caminhão Iveco Tracker. É projetado para atravessar facilmente dunas do deserto, que podem ter até 50 metros de altura. Mede 7,8 metros de comprimento por 3,5 metros de altura e tem espaço para transportar um total de 32 passageiros. É equipado com um motor de 450 cavalos de potência e suas rodas medem 1,6 metros de diâmetro. A empresa Doha Bus o utiliza para organizar passeios onde transporta turistas da cidade de Doha para o deserto. Ataque 8 4x4 Escolar É um ônibus robusto projetado para transportar passageiros com segurança e agilidade em terrenos acidentados e estradas irregulares. Foi fabricado no Brasil pela empresa Volare e se destaca pela segurança e eficiência. É usado para transportar pessoas que vivem em áreas rurais e precisam atravessar estradas não pavimentadas ou áreas com água. Mede 8,6 metros de comprimento e pesa 8,7 toneladas. O veículo está equipado com suspensão reforçada, pneus especiais e proteção adicional no motor. Tem um motor com 152 cavalos de potência e pode transportar até 31 passageiros. Torsus Pretorian É um ônibus altamente resistente e manobrável que foi fabricado na Eslováquia. Foi projetado para transportar pessoas ou cargas em condições extremas através de áreas com água ou lamacentas. Mede 8,7 metros de comprimento e pesa 13,4 toneladas. Tem motor com 290 cavalos de potência e torque de 1.150 Nm. Pode atingir uma velocidade máxima limitada de 110 km por hora e atravessar áreas com água de até 90 cm de profundidade. Possui tanque de combustível com capacidade para 300 litros e tem espaço para transportar um total de 37 passageiros. Hotel Bus É um ônibus especializado que foi construído sobre o chassi de um caminhão Mercedes-Benz Actros. Funciona como um hotel rolante e faz viagens de expedição ao redor do mundo. Foi projetado para ser versátil e resistente e pode passar por áreas difíceis com água ou lama. Tem um motor com 510 cavalos de potência e pode transportar um total de 20 passageiros. Em sua parte traseira tem um total de 21 compartimentos que os passageiros usam para dormir durante as viagens. Este ônibus é operado pela empresa Hotel Tours, que faz viagens turísticas especializadas para áreas remotas de diversos países. Monster Truck Tour É um ônibus enorme que foi modificado com rodas gigantes que permitem percorrer qualquer tipo de terreno. É projetado para atravessar áreas pantanosas e manter os passageiros seguros durante o passeio. Mede 12 metros de comprimento por 4,2 metros de largura e 4,8 metros de altura. O ônibus tem capacidade para mais de 20 passageiros e é operado pela empresa Showcase of Citrus, que possui um imenso campo com árvores e animais. Os visitantes fazem um passeio de uma hora por florestas e pântanos, onde podem ser vistos búfalos ou jacarés. Atacama Hat Bus É um ônibus turístico que foi fabricado a partir de um caminhão Tatra Fenix 8x8. Faz passeios turísticos no deserto do Atacama e chega a lugares que estão a mais de 5 mil metros acima do nível do mar. Possui tanques de oxigênio para a segurança e conforto dos passageiros. Possui motor com 462 cavalos de potência e torque de 2.300 newton-metros. Está equipado com guincho de auto-recuperação e tem espaço para 34 passageiros. Possui monitores e câmeras que utiliza para aumentar a segurança durante os passeios e também para monitorar os animais da região. Man Overlander 8x8 É um ônibus versátil e confiável, que foi construído para atravessar os terrenos mais difíceis. Mede 10 metros de comprimento por 3 metros de altura e pesa 13 toneladas. Tem um motor com 360 cavalos de potência e pode atingir uma velocidade de 90 km por hora. Pode atravessar áreas com água de 1,2 metros de profundidade e trabalhar com temperaturas de 50 graus abaixo de zero. Tem espaço para um total de 38 passageiros e é usado pela empresa Into the Glacier para levar turistas à caverna de gelo nas geleiras da Islândia. Terra Bus É um ônibus de três eixos, que foi fabricado no Canadá pela empresa Foremost Industries. Mede 14,9 metros de comprimento por 4 metros de altura e pesa 25 toneladas. Tem um motor com 250 cavalos de potência e pode atingir uma velocidade máxima de 40 km por hora. Usa pneus especiais de baixa pressão, que medem 1,7 metros de diâmetro e permitem que o ônibus mantenha a atração no gelo e na neve. Pode transportar 56 passageiros e passear pelo Columbia Icefield, onde empresas de turismo especializadas levam os visitantes à geleira. Sleipnir É um ônibus de quatro eixos, que foi construído para a empresa Sleipnir Tours. Mede 15 metros de comprimento por 4 metros de altura e pesa mais de 30 toneladas. Tem espaço para 48 passageiros e está equipado com um sistema central de enchimento de pneus. Tem um motor com 850 cavalos de potência, torque de 300 Nm e pode atingir uma velocidade de 60 km por hora. Seus pneus medem 2 metros de diâmetro e permitem atravessar as grandes fendas das geleiras. Este ônibus é usado principalmente para passeios turísticos pelas geleiras da Islândia. Deixe seu comentário dizendo o que você gostaria de ver em um novo vídeo. Se você gostou do canal, se inscreva e ative todas as notificações para não perder o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal.